Para realizar homenagem aos colegas e professores, convidamos o formado Paulo Roberto Santos. Queridos professores, queridos colegas, gostaria nesse momento importante para nós, dizer para os professores o quanto nós os amamos. O que seria de nós se não fossem vocês, mestres? Um beijo no coração de vocês. Colegas, tem três momentos importantes que eu gostaria de te falar. Eu começaria no passado, foi difícil aqui na faculdade, mas o presente é agora, é o palco da vida. E nós estamos aqui hoje, colocando grau. Amanhã, nós estaremos trabalhando na área. Mas essas pessoas que estão aqui, a trateia que está aqui, que veio de longe para nos dar essa alegria, um beijo no coração de cada um de vocês. Colegas, o que eu posso desejar na qualidade de colega, que amo e admiro vocês, sucesso! Acs . Acs . Acs . O que é isso? 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 Eu quero falar. Olha lá. De onde vir a mãe mede? Vocêonge a mãe com voz? Música 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 Estou emocionado Depois das palavras Domingo Quintela, meu tio Renato Tocou no meu coração Não tenho mais palavras Para falar com esperança Agora convido a todos Para que cante um parabéns Porque esse homem É um lutador É um vencedor É o meu irmão esperança E o meu irmão jornalista Vai botar um tone na história Pentulations Para que cante um cão Para que cante um cão Domingo Quintas fr returnadas Juiz Boa Empudadas Juiz Boa Eu Pa Puxa Percher L Toc Joiz Boa Eu gostaria de estar convidado aos meus queridos irmãos, oferecendo a minha gratidão com eles. Eu convidaria a minha querida e amável Marisa e o meu irmão Luiz Alberto para receber uma placa de homenagem. Eu gostaria de convidar ao meu irmão, o cara mais alto do Brasil, o senhor Luiz Rogério e minha adorada unhada marinesa, para receber uma placa de homenagem à minha parte. Eu gostaria de chamar uma pessoa que dança muito bem, música gauchesca, dança mal, tudo mais. A minha apanhada do coração é ele e meu irmão Silvio Luiz, um grande homem. Gostaria de convidar o doutor Rosa da Rosa, Rogério, minha irmã, psicóloga, Sibere, para atender aqui esse paciente. Gostaria de convidar uma pessoa que tem uma espécie, que é um homem muito investido. Ele costuma dizer assim, meu nome é Paulo Ricardo, e era que a minha querida amável, futura, formante em pedagogia, Lúcia Helena e Paulo Ricardo. Agora, eu gostaria de prestar uma homenagem a duas pessoas importantes, que se não fossem eles, eu não estaria aqui e nem também estaria realizando esse meu sonho. Meu pai Silvio e minha mãe Carla. Eu gostaria de dizer, se alguém mais quiser fazer uso da palavra, pode ter sua vontade, porque aqui todo mundo é complicador. Good power é. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A nossa voz é uma alegria imensa cada vez que vivemos uma nova turma de alunos, seja no qual for, mas principalmente quando você é uma pessoa que tem mais um tipo de mudança para mim, como é o caso do Paulão, nossa, vamos ficar em guarda-feira do Toma, o Paulão tem a vitória, a vontade, a perseverança, a obstinação contra tudo o que se diz, mesmo a perdida idade que faz nas suas cabeças lá dentro da minha casa, o Paulão é um vitorioso, o Paulão é um exemplo de pessoa que supera todos os obstáculos, e se for uma comunicação grata principalmente a sua grande vontade, a sua grande impulso, a sua grande força interna, a sua grande fé, a sua grande vontade. Sorri, Paulo, porque a vitória é tua. Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Bruna, Rafa, eles têm uma mesa rara. Olha pra mim. Ai, tudo bem. Querida Bruna. Aonde? Deram um negócio no seu bote, né? Ai, filha, meus beijos, me levaram. Bem, então, aproveitar também, cumprimentar o nosso meu amigo, recente amigo, de uma idoneidade expressiva, mesmo que dispensa maiores adjetivos. Então eu, José Chávez, professor de violão, tirando um casual encontro com o Paulo e o Paulo Roberto, que já consideram os meus amigos, e eu, e o Júlio, e os músicos aqui presentes, e queremos associar a sua naturações e relações que eu consigo, é, muito, muito, mereci para a homenagem ativa ao Roberto. Isso é um dos meus amigos, e o Júlio, 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 e o Júlio? Então, o Júlio, e o Júlio? Então, o Júlio, e o Júlio? Tchau. 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 Serva-se! Minha aninha, eu tô jovem, né? Mara, Rafa, não tá incomodando. Tchau. Tchau. Mara, Rafa, não tá incomodando. Mara, Rafa, não tá incomodando. Mara, Rafa, não tá incomodando. Essa é a cozinha. Ontem a amẽos lindos salgados e os outros também, você vai conhecer que quer. É, vem. Meu nome é Rafaela da Rosa de Ovo, tenho sete anos. Monser Democrats. o salgadinho olha aqui filma aqui filma aqui vocês já podem estar, beleza? se vocês vieram aqui não pode não pode não pode esse é o esse é o ai 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 já tome fora bá ai 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 Amém. Banda ao vivo. Agora a Bruna. Tá, tá. Só você é minha vez agora. Tá, grava a gente. Agora a Camila foi uma formanda. Essa é a formanda. Mude. Tchau pra todos vocês. Que pena, né? Mas não se batera foi ao fim. Tchau. O filme vai dar uma coisa. Não, eu fiz nenhuma coisa. Tá. A homenagem é um grato, hein? Uma homenagem agora pro... É, agora é pro chão. Agora a música da Bandinha, né? Aquela banda que a gente falou.